Resumo semanal das ações parlamentares do deputado Vitor Hugo e destaque de sua atuação na Câmara, de 7 a 11 de junho. Vitor Hugo cumpriu agendas em Itumbiara e esteve no 5º Batalhão da Polícia Militar. Foi recebido pelo prefeito Dionísio José. Conheceu o pequeno youtuber Enzo Carabina, visitou o aeroporto da cidade, esteve na Câmara Municipal, conheceu o projeto Horta Comunitária da Associação Agro Saúde e foi recebido por amigos e lideranças. Como líder do PSL na Câmara, participou da reunião do Colégio de Líderes sobre a pauta da semana. O deputado Vitor Hugo levou o presidente Jair Bolsonaro para participar de culto interdenominacional na Igreja Church in Connection, Igreja Evangelica em Anápolis, e também promoveu encontros para que o presidente pudesse atender representantes do setor comercial, industrial, econômico, agropecuário, leiteiro, agência das forças de segurança pública, secretários, vereadores, prefeitos e lideranças do Estado de Goiás. Vitor Hugo participou do programa Frente a Frente do Rede Vida e falou sobre o atual momento político. O deputado participou do 21º Fórum Nacional das Entidades Representativas dos Militares e Pensionistas Estaduais, na ASEGO. Realizou atendimentos de prefeitos e vereadores no seu escritório parlamentar em Goiânia para receber demandas do Estado e articular melhorias e benefícios dos goianos. Vitor Hugo participou da solenidade em comemoração ao aniversário da Academia de Polícia Militar do Estado de Goiás, a convite do coronel Castro, e foi homenageado na ocasião. Ele também esteve na sede do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro, em Goiânia, onde serviu por quase uma década e participou da inauguração da Academia que ele contribuiu com a destinação de recursos. Vitor Hugo também realizou agendas presenciais e virtuais para atender as demandas do seu gabinete parlamentar e da liderança do PSL, e deu entrevistas para rádios e jornais do seu Estado para falar sobre suas últimas ações e prestar contas das ações em seu mandato. Legenda Adriana Zanotto